Agora vamos um pouco para a parte de boato, mas um bom boato tem um pouquinho de credibilidade. Então é o seguinte, tem um cara que construiu a sua reputação através de soltar algumas coisas antes de ser anunciado oficialmente no Playstation 4. Então ele acaba de afirmar que o Titanfall, esse título grande, esse FPS que tem sido muito vendido exclusivamente no Xbox, uma versão do Xbox One, ele disse que vai sair também para a Playstation 4. A Microsoft negou, a Microsoft disse que o Titanfall seria para sempre uma franquia apenas da Microsoft. E não é isso que esse boateiro, não sei como que eu posso chamar esse cara, mas esse cara disse que sim, o Titanfall está indo, está partindo para o Playstation 4. E uma outra informação dele é que o jogo já está pronto para o Playstation 4, só estava faltando a parte de negociação e a parte de distribuição, cara. Bom, um outro Insider, é Insider que é o nome desses caras que soltam notícias antes da hora, outro cara disse a mesma coisa e acrescentou ainda que a EA se arrependeu nessa questão de exclusividade com a Microsoft com o Titanfall. Então o cara que está soltando isso se chama T-Dux, que é um Insider e você vai falar assim, mas esse cara não tem credibilidade nenhuma. Mas ele soltou antes de todo mundo, antes da própria Sony, informações da atualização 1.7 do Playstation 4. Então é possível que ele tenha pessoas que trabalhem lá no Playstation, na Sony e saibam algumas coisas que o pessoal não sabe ainda. Será? Será que o Titanfall vai abandonar a exclusividade da Microsoft? Não sei, cara, mas é bem possível que logo logo ele seja na Sony, seja no Playstation 4. Então, logo mais a gente solta mais informações assim que foram reveladas. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.